Um adolescente morreu esfaqueado durante a festa de peão em Monsenhor Paulo, no sul de Minas. De acordo com informações da Polícia Militar, sete pessoas se envolveram em uma briga no interior do parque de eventos e durante a confusão, Ítalo Augusto de Souza Santana, de 17 anos, levou uma facada no tórax que atingiu o coração. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Outro jovem de 17 anos ficou ferido depois de ser golpeado no ombro direito. Ele foi encaminhado para o atendimento médico e teve alta. Bem, um adolescente também de 17 anos foi detido suspeito de ser o autor da facada. De acordo com as investigações policiais, ele teria entrado no parque com uma faca escondida dentro da bota. Além dele, um homem de 28 anos e um jovem de 16 foram conduzidos por participação na briga. Segundo a família, vítima e suspeito do crime se desentenderam durante a cavalgada que aconteceu na cidade no fim de semana passado. O local do evento é monitorado por vídeo, com revista na entrada, mas sem detectores de metais. Obrigado.